Mel, Mel, e aí Mel? Eu acho que tem tão arrudinha na casa, Mel. Dá uma latida aí, minha filha, dá uma latida. Bora, minha filha, pra ver se espanta. Ah, Mel, tu tá muito preguiçosa, deixa eu falar com o Caramelo. Caramelo vai ser diferente. Caramelo, e aí Caramelo? Meu filho, eu acho que tem um arrudinha na casa, dá uma latida aí, dá? Mostra que tu é brabo, meu filho. Bora, meu filho, mostra que tu é brabo pra espantar o povo, mostra. Caramelo, e aí Caramelo? Poxa, Caramelo, desse jeito não dá, vocês tão muito preguiçosos. Ai, meu povo, ainda bem que é brincadeira, que se fosse verdade, tava lascada. Esse Caramelo e essa mel, é pra dormir mesmo, né, meu filho?